Eu passei na prova. Eu trabalhei para ser um bom delegado. Eu não trabalhei para ganhar uma promoção, para ganhar não sei o que, para ir trabalhar em tal lugar. Tudo que veio, veio por causa disso. Eu comecei dando aula, hoje o pessoal me vê dando aula no Estratégia, o maior curso do Brasil. É o maior do Brasil. Mas eu comecei dando aula em uma faculdadezinha, lá em São Caetano, a R$36,00 a hora de aula. Sabe o que é se trabalhar uma hora e ganhar R$36,00 dando aula de nível superior, de faculdade de Direito? E os caras me mandam embora porque eu estava armado na sala dos professores. Me mandaram embora. Me demitiram. Hoje, em Santa Catarina, um maluco entrou numa escola, matou, acho que foram duas professoras e três crianças. E aí, essa professora reclamava que eu estava armado na sala dos professores. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu deixasse a arma em casa? Que eu fosse para a faculdade desarmado? Que eu não pudesse me proteger entre a minha casa e a faculdade, dentro da faculdade e voltando para a minha casa? Porque você não gosta de ver a arma? Porque você tem problema com essa figura? Que isso aqui parado, que não faz nada? Se não tiver uma pessoa atrás puxando o gatilho? Porque você tem o quê? Você tem medo? Você tem trauma? Meu, pelo amor de Deus. É que nem você olhar para um cara forte, um lutador e falar assim, não, eu não quero que esse cara fique perto de mim porque ele sabe lutar. Não pode matar, eu. Porra. Porra. Acorda, caralho. Entendeu? Então assim, aí, meu, eu dei aula nessa faculdade, depois eu fui lá dar aula no cursinho, depois eu fui lá coordenar um cursinho, depois eu fui para a estratégia. Então tudo na vida a gente conquista com trabalho, com dedicação. Então assim, se um dia chegar a hora que eu falo assim, ah, agora você tem que ir para a política para trabalhar, eu vou para trabalhar, não vou porque eu quero ser político, porque eu quero não sei o quê, porque eu quero não sei o quê lá. Eu nunca recebi um convite, entendeu? Nunca alguém chegou e falou assim, ah, não, você quer sair candidato? Nunca recebi um convite, nunca recebi nada desse tipo. Mas eu deixo claro porque quando as pessoas falam, ah, você tem pretensão de entrar na política porque você aparece, né? Você só faz essas coisas para entrar na política. Não, meu irmão. Eu não tenho interesse nenhum em política. Eu não sei nada de política. Eu sei quem que é o presidente, quem que são alguns deputados, quem são os caras que defendem as minhas ideias e quem são os caras que estão contra a sociedade, que estão lá, legislando contra vocês. Eu sei quem são essas pessoas. Mas eu não posso dizer, ah, eu tenho um compromisso, eu quero ser o projeto.